Sky é mais HD. A maior quantidade de canais HD do Brasil. Quem é que vai arrumar essa bagunça? Assine Sky a partir de R$ 59,90. Ligue e assine já. Sky é mais. Sky é mais. Sua vida. Minha mais. System França. Nó foi. É o seguinte. O que é isso?